Esse é o canal dos clubes do caralho, só lança braba DJ NPC NPC hoje tá tocando Se tiver maconha pode viver me chamar Se tiver maconha pode viver me chamar Esse é o NPC, tá louco pra penetrar Esse é o NPC, tá louco pra penetrar Desgraçada, maconheira, desgraçada Então senta sua piranha, vem sentando sem vergonha Hoje tu tá topado, desfaziada de maconha Desgraçada, maconheira, desgraçada, maconheira Eu vou andar pra NPC, porque eu sei que ele não rejeita Eu vou andar pra NPC, porque eu sei que ele não rejeita Eu vou andar pra NPC, pra NPC, pra NPC NPC segundo tá tocando e vai tocar dessa maluca Se quiser tocando, se não quiser tocando NPC só deslouçou, mas... caralho NPC segundo tá tocando Então senta sua piranha, vem sentando sem vergonha Hoje tu tá topado, desfaziada de maconha Eu vou andar pra NPC, porque eu sei que ele não rejeita Vou andar pra NPC, porque eu sei que ele não rejeita NPC segundo tá tocando e vai tocar nessa maluca Se quiser tocando, se não quiser tocando NPC só deslouçou, mas... caralho Que nada Aí Tem reinforcement de nada Tocando Não Tchau, tchau.